A BABY Doce TRAR A KLEATNO A KLEATNO A KLEATNO La 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 live é um bicho Live é um bicho live é um bicho É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. Gilberto Campos tá aí. Grande abraço, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho, é um bicho. Um abraço, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho. É um bicho, é um bicho, é um bicho. 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 O que é o bicho? É o bicho É o bicho M-m-m-m-m-m-mais uma Aqui é o bicho Um abraço aí, Rondônia, um abraço aí, Rondônia, um abraço, Rondônia Compartilha, compartilha, bora subir, bora subir, bora subir Obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí Mete o dedo aí no like, mete o dedo no like Um abraço aí, Wagner Silva Eu tenho seu amor Você tem minha mente Não waste meu tempo Você pode ser minha Eu nunca queria isso, isso aconteceu para mim O que é o bicho? O que é o bicho? O que é o bicho? Ou, la, 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 la Ou, la, la, la Ou, la, 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 la Tchau. 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 Tchau.